De volta com Receita na Mesa, eu queria aproveitar e chamar a nossa convidada de hoje, Maximiana Reis, um prazer enorme ter você aqui. Delícia! Tudo bem? Tudo certo. Você tá com um monte de coisa, você tá atuando e está dirigindo. Atuando e dirigindo várias coisas ao mesmo tempo. Mas antes de a gente sentar no nosso sofazinho lá e bater um papo bem gostoso, eu quero te fazer uma pergunta, você gosta de comer bem? Eu gosto de comer bem e adoro cozinhar também. Então vai ter que vir cozinhar pra gente aqui. Um dia eu venho, venho sim. Mas enquanto isso, a Heaven vai ensinar a gente a fazer uma salada de macarrão ao pesto, que é simplesmente, além de refrescante, é fantástica. Vamos dar uma olhada. Pra essa salada de macarrão, eu vou começar, é claro, com macarrão. Pra isso você precisa de uma panela bem grande com água fervente em abundância. Vamos temperar a água, porque na verdade o macarrão não tem sabor. Então se a sua água não estiver temperada, o seu macarrão vai ficar completamente sem gosto. Então deixe a água ferver, porque se você acrescentar o sal antes, ele demora mais tempo a chegar nesse estado de fervura. E uma generosa quantidade de sal. E macarrão. Hoje estou usando o parafuso, 250 gramas. Acrescentar ele na água. E cada pacote de macarrão vai cozinhar num tempo diferente. Então é até interessante você olhar na parte de trás e ver quanto tempo ele precisa. Então não deixe ele passar. Só uma leve misturada. Tampar e vai experimentando. Em torno de uns 8 minutos já deve ser o suficiente. 7, 8 minutos depois. Eu acho que já está pronto. Importante sempre provar. Hum, macio, macio. Crocantezinho no final. Delicioso al dente. Só escorrer. Aqui para a pia. Aqui eu tenho um escorredor de massa que eu vou usar. E uma dica importante para você em casa. Se você jogar essa água quente diretamente nos seus canos, elas são feitas de plástico. Então elas vão se deformar com o calor. Não faça isso. Ligue a água fria. Assim mistura a quente e a fria. E água e macarrão diretamente para serem escorridas. Perfeito. Delícia. Um pouquinho da água do macarrão. É sempre importante guardar. Uma dica que eu aprendi com o meu professor lá na Itália. Olha só que delícia. Agora vou colocá-lo dentro de uma vasilha. E não existe essa de ficar lavando o seu macarrão lá na pia. Não existe. Estraga. Só escorrer rapidamente. Se você não deixou ele passar do ponto, ele não vai ficar colado. E agora uma dicasinha. Um toque de azeite. Isso vai deixar ele bem soltinho. E como ele está quente, ele vai absorver todos os sabores do seu azeite. Então é importante que seja um bom azeite. Misturar. Olha só que delícia. Hum, o Fabrício vai amar isso hoje. Nossa, que cheiro bom. Ok, meu macarrão está pronto. Então agora eu vou para o meu molho pesto. Super, super fácil de fazer. Vou fazer o molho pesto da maneira mais fácil dentro de um liquidificador. E para o molho pesto, o manjericão. Só tenha certeza que ele esteja muito bem lavado. Senão o seu molho pesto vai ter aquele crocante de terra não gostoso. Uma boa quantidade de manjericão. E bem original lá em Gênova. Acrescentar um dente de alho. Inteiro mesmo. Super fácil. Para dar aquele sabor mais salgado, um pouco de queijo parmesão. Metade da sua xícara. O resto reserve. E metade da sua lata de creme de leite. Isso vai dar cremosidade para que ele possa bater dentro do seu liquidificador. Somente metade da lata. A outra metade vamos colocar dentro de uma outra vasilha. Pode ser com seu soro mesmo. Vai ficar um macarrão mais cremoso. E não quero perder absolutamente nada. Tirar tudo. A outra metade também do parmesão se junta ao creme de leite. Agora vamos bater o molho pesto. Começando no pulsar. É sempre bom usar um pão duro para ter certeza que todas as ervas que ficaram coladas no canto entrem também e façam parte do seu pesto. E continuar batendo. Esses equipamentos modernos realmente vieram para facilitar a nossa vida. Porque antigamente com pilão você ficava lá socando manjericão por um bom tempo. Sim, ele liberava bastante o seu sabor, mas dava mais trabalho. Em casa, esse aqui muitas vezes é mais prático. Olha só que cor linda que ele ficou. Esse verde bem clarinho. Imagine esses sabores misturados ao macarrão. Agora vou acrescentar ao meu macarrão já cozido e com aquele toquezinho de azeite para dar sabor. Olha só que coisa linda. Misturar bem. E como ele ainda está quentinho, ele vai absorver todos os sabores desse seu molho pesto. Olha só como é delicioso. Olha que lindo essa cor verde intensa. Agora sempre lembre que a apresentação é quase tão importante quanto o sabor. Então vou colocar nessa linda vasilha com esse toque de vermelho, que é minha cor favorita. Olha só que lindo. E por cima, eu vou te dar duas opções. A primeira vai ser nozes, que ficam incríveis com o molho pesto. E a segunda é a mais original, os pinoles. Deixa eu te mostrar o que que é. Os pinoles, que são essas pequenas nozes aqui, que é muito tradicional na região de Langúria, de colocar dentro do pesto, nesse estado aqui cru. Os pinoles, na verdade, são frutos do pinhão europeu. Aqui no Brasil, a gente tem o nosso pinhão, que a gente come os pinhões lá cozidos, super gostosos. Na Europa, os pinheiros dão esse pinhãozinho aqui, entre cada folhinha. Então eles são retirados praticamente manualmente. Então é um pouco caro, mas super saboroso e realmente super emblemático junto com o pesto. No momento de fazer o pesto, ele deve entrar cru, mas depois, para ir por cima, como é que você faz? Coloca dentro de uma frigideira, sem óleo, sem azeite, sem nada, e vamos dourá-los levemente. Daí o pinole é o tipo de coisa que você tem que ficar do lado para ele dourar, porque ele adora queimar se você não prestar atenção. Então, devagarzinho, sobre um fogo quente, vai dourando ele de todos os lados. Isso demora em torno de uns três minutinhos. E quando ele aquecer, ele começa a soltar um aroma a nozes, mas super particular, que realmente deixa essa receita super especial e com um toque bem, bem autêntico. Aqui, eu já tenho algumas prontinhas. Olha só que coisa linda, como elas ficam douradas uniformemente por todos os lados. E o sabor disso e o cheiro estão incríveis. Então, junto primeiro, para finalizar, eu vou colocar os pedacinhos de nozes. Olha só que lindo. Por incrível que pareça, nozes combina super bem. O toque especial com os pinoles. E para ecoar os sabores que estão dentro do pesto, algumas folhinhas de manjericão, somente por cima. Fala sério, né? O Fabrício vai adorar esse prato. Eu tenho certeza que você vai querer fazê-lo na sua casa. Então, prepare-se para anotar os ingredientes. Bom, eu sou... Não dá para me falar, porque pesto, para mim, é uma das coisas mais alucinantes. Alucinantes. Adoro. Que existe uma pesto com papardelle, assim, um grano duro em cima. Bem, bem, bem gostoso. Não tem nada igual. Eu adoro. A gente vai para o intervalo e já volto. Legenda Adriana Zanotto